Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, aqui estamos nós mais um Esporte FM começando pra gente falar muito sobre esportes. Hoje a gente recebe aqui ele, Diego Paladini, mais precisamente, arroba saúde na rotina, hein? Se você tá aí no seu sofazinho querendo começar a cuidar da sua saúde, vem com a gente, acompanha o nosso episódio e depois sigam ele nas redes sociais. Diego, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Tudo certo? Honradíssimo estar aqui, tudo certo. Já fez um exercício hoje, como é que é a sua saúde na rotina? Eu gosto de fazer exercício de manhã, cara. Eu gosto de fazer o que dá pra fazer, tem dia que dá pra fazer um treino completo, tem dia que dá pra fazer o mínimo, uma caminhadinha, 10 minutos. Mas algo sempre... Algo eu preciso fazer, assim, pra me sentir bem, sabe? Parece que faz uma falta quando você não faz, né? E faz mesmo, né? Assim, realmente as pessoas potencializam a sua vida a partir dessa busca pela saúde, assim, acho que isso é muito... Nem sempre eu consigo, mas já consegui atingir esses lugares e eu sei que é comprovado. A saúde te afeta no trabalho, te afeta em tudo positivamente, né? E saúde, quando a gente fala de saúde, também parece que é uma parada meio subjetiva, assim, mas você pode pegar a saúde e transferir exatamente o que você falou em disposição. Então, assim, às vezes você tá menos disposto mesmo. Você não tá afim de fazer as coisas, você tá mais cansado do que o normal e tudo afeta, né? Alimentação, sono, exercício. Você tá fazendo exercício, você tem um gás a mais, ele é meio contra-intuitivo, porque no exercício você cansa, mas ele, a médio e longo prazo, ele vai te dando disposição. Então, você vai se tornando uma pessoa que aguenta fazer mais coisas, assim, né? Total. E tem uma coisa que é você começar a sentir o seu corpo também mudando, né? Pra mim tem uma coisa muito clara que é eu começo a sentir a mudança no dia a dia, no agachar pra pegar alguma coisa que caiu, no pegar uma coisa pesada pra... Você começa a sentir que você fala, bom, meus músculos tão começando a dizer assim, botamos aqui, né? Pode vir usar direito que a gente não vai passar vergonha aqui, assim, né? Não parece um sacrifício fazer as coisas. Falar, puta, precisa resolver o negócio a pé. Tudo bem, vamos resolver o negócio a pé. E aí também tem uma coisa muito de prevenção de lesão, assim, né? Aí a gente falando a longo prazo, assim, é fundamental, né? Mesmo quando mais senhorzinho, né? E aí o exercício, ele abrange muita coisa, né? A movimentação é um exercício, certo? A gente consegue diferenciar de um jeito mais prático, assim. Então tem atividade física e exercício físico. Qualquer coisa que você vai fazer, se mexer, a gente aqui, eu gesticulando com as mãos, a gente levantar pra sair, ir no banheiro, pegar, tomar um cafezinho, tudo isso você tá fazendo atividade física, né? Então você tá ativando, se ativando fisicamente. Justo. Exercício físico, a gente chama uma coisa que já é mais metrificada, já tem um objetivo. Então você vai falar, cara, eu vou caminhar pra melhorar meu condicionamento físico, pra melhorar minha saúde, pra espairecer, pra treinar pra São Silvestre. Eu vou caminhar 10 minutos, eu vou caminhar 15 minutos, eu tô medindo, né? Vou caminhar numa velocidade e tal. Aí você vai transformando isso num exercício. E aí isso, tem muita gente que é aí onde se pega e começa a ficar meio viciado, no bom sentido, assim, né? Começa a falar, não, amanhã eu já quero andar um pouquinho mais, amanhã eu já quero começar a correr, não sei o que. É. Essa evolução, ela te anima também, né? É, então, e aí é o tal do achar o equilíbrio, né? Porque tem gente que acaba transformando também o exercício numa fonte de culpa, né? Numa fonte de compromisso, numa coisa assim, cara, eu tenho que fazer, se eu não fizer, eu vou ficar maluco, assim, o meu dia é diferente quando eu faço atividade física, quando eu faço exercício, né? Ele fica melhor, fica mais leve, é uma tarefa a mais que eu fiz no dia, eu me sinto bem, eu me sinto melhor. Mas não é também um drama, sabe? Esses dias eu tava com, ainda tô um pouco com uma dor aqui na região do ombro, da escápula, de dormir torto. Perfeito. E aí, esses dias, eu falo, cara, tem movimento que não dá pra fazer, hein? Então, assim, dia que era treino, que eu precisava mexer o ombro, eu falo, cara, eu vou dar uma descansada, não vou, porque, sabe? O corpo, ele tá dizendo ali também que ele quer outra coisa hoje, né? Então, é saber equilibrar. Mas, é, pra algumas pessoas, eu acho que esses numerozinhos, esses dados, né? Essa, anotar, ou ter um reloginho, ou ter uma pulseirinha que vai te dando dados, assim, pode ser uma coisa legal pra te motivar, porque a galera fica meio no escuro também, né? Ela fala, cara, eu tô fazendo exercício e eu não tô vendo nada, porque ela acha que se ela não tá vendo nada no corpo dela por fora, não tá acontecendo nada, mas não é bem por aí, né? Claro. As coisas estão por dentro acontecendo. Pra acontecer coisa por fora, tem que acontecer muita coisa por dentro antes. Concordo plenamente. Assim, microscopicamente, até você ver alguma coisa, né? E aí, também tem uma coisa, que uma vez que você já passou por esse processo da transformação interna física, pro corpo se preparar pra dizer, tá, você tá querendo virar um cara que treina, né? Deixa eu mexer meus pauzinhos aqui dentro. Quando você entra nessa parte do externo, cara, aí é só ladeira acima, no sentido de que, até mesmo aquela coisa que antigamente você comia e te fazia muito mal, teu corpo começa a mais metabolizar, assim, né? Comeu um hamburgão, cara, esse hamburgão não vai te destruir se você comer um só na semana e tiver num ritmo bom, né? É isso, acho que o exercício, a gente foi feito pra se mexer, a gente se mexe cada vez menos. Então, fazer um exercício é meio uma forma de compensar isso, né? Da gente voltar e falar, cara, vamos mexer um pouquinho mais, né? O seu celular, ele facilita muito a vida, você deixa de fazer muita atividade física porque tá tudo resolvido aqui. Então, vamos tentar compensar isso, né? Quando você vai fazer um exercício é meio que isso, você tá simulando o seu corpo precisa, você vai pra uma esteira, você não precisa ir pra lugar nenhum, você já tá na academia, você já tá na esteira, na sua casa. Você tá simulando o que você precisa ir pra algum lugar, o teu corpo olhar e falar, ah, beleza, estamos indo pra algum lugar. É, tô fugindo de alguém, tô ligueira. Vamos nos preparar pra perna ficar aqui, ah, você tá fazendo agachamento, pra que você fica se mexendo pra baixo e pra cima? Você tá simulando o que você precisa dos músculos da sua perna pra agachar, pra pegar alguma coisa, pro dia que você de fato precisar, você ter energia ali, tranquilo, né? Total. Isso é uma... Eu conheço o Gui Padua, que é um paraquedista, ele é super extremo, assim, e ele é um cara que treina muito. E ele sempre me falou assim, cara, eu treino muito porque eu preciso estar pronto pro game. Então o que é o pronto pro game? Ele falou, cara, eu sou um atleta, né, assim, radical, se um dia acontece de eu ficar preso numa árvore, de eu ficar... Alguma coisa, cara, que eu precise tirar uma coisa que caiu em cima de mim, meu corpo, ele vai estar pronto pra tentar... Ele falou, às vezes é isso que vai me livrar da morte, assim, né, da vida ou morte. Então eu preparo o meu corpo pra não acabar perdendo pra ele mesmo, né, numa situação extrema, né? É isso, porque eu acho que a gente perdeu, assim, o contato com o que o nosso corpo é capaz de fazer. E eu acho muito legal de você saber isso, né? Então mergulhar numa atividade física, por exemplo, uma atividade física que pra quem mora em cidade, assim, é relativamente possível de fazer com uma musculação numa academia. Perfeito. Tem poucas coisas que melhoram tanto a sua autoestima quanto você vê você aguentando o dobro do peso pra levantar alguma coisa que você aguentava mês passado, sabe? Se sentir evoluindo, né? Você tá vendo ali. Se sentir ficando forte, né? Se sentir ficando forte ali, sabe? E não é ficar maromba, ficar mais fora do mundo. Sabe, eu tenho 1,70m e peso 76kg. Tô longe de ser qualquer coisa nesse sentido. Mas eu sou muito mais forte do que eu era antes, assim. Então esse é o ponto. É você com você, sabe? E você também ir envelhecendo, melhorando o seu corpo. Exato. Você se sentir mais forte com 40 do que você era com 30. É maluco. Pô, pra mim é foda de legal. É muito legal. Porque fala, meu, que demais. Tô cuidando bem de mim, assim. Cara, e a gente que faz atividade física, você percebe isso acontecendo. E eu fico louco da vida, que eu recebo mensagens de gente que tá chegando nos 30. Falo, nossa, será que ainda dá tempo? Falo, dá tempo do quê, criatura? Que logo dá tempo sempre, né? Nossa, você começou a viver agora. Saiu um estudo recente, assim, de anos. Acompanhou muita gente. E ele mediu que dos 20 aos 60 anos, assim, a gente não tem grandes mudanças de metabolismo, não. Então, assim, você tá com 40, 50, 60, vai fazer exercício, sabe? Você vai entregar a mesma potência ali, né? Exato. E você tá com mais do que isso, vai fazer também. Porque todo mundo, assim, se a gente não faz nada, todo mundo a partir dos 30 anos, mais ou menos, a gente começa a perder massa muscular. Perfeito. Cara, assim, é muito cedo. Se você não faz, se você faz, você não só combate isso, como você reverte. Você ganha massa muscular, você ganha força. E por que que é importante a gente ganhar força e massa muscular? De novo, dentro do seu possível, do seu contexto, né? Pra ficar igual, né? Um Mr. Olympia. Total. Mas é importante porque a gente, inevitavelmente, vai chegar no momento da vida que a gente vai perder massa muscular. Se você não tiver da onde tirar massa muscular que você vai perder, você não vai conseguir fazer tarefas básicas que você dá por certo hoje, como levantar, como ir ao banheiro sozinho, abrir um armário, pegar qualquer coisa na cozinha. Você não vai conseguir viver, sabe? Então, você precisa fazer atividade física, não sei qual é a cidade, mas você precisa, urgente, fazer atividade física. E tem uma coisa que eu observo muito, porque um dia estaremos lá, né? Se Deus quiser, os senhores, né? A terceira idade, assim, né? Tenho admiração pela terceira idade e tal. E fico lá observando, né? E sempre aquela coisa que todo mundo já deve ter passado, de ver um senhor ou uma senhora que é frágil. Que você fala, ai meu Deus, cara, meu, parece que vai quebrar, não sei o quê. Ou um senhor ou senhora também que às vezes tem um acidente que é totalmente evitável em casa. Sim, sim. E acaba quando cai no chão, poxa, que machuca todo. E eu acho que isso fala muito sobre isso também, assim, sobre a gente entender que se a gente tiver mobilidade, né? E força, e a gente conseguir envelhecer com um mínimo desses dois, isso tem a ver com uma vida saudável, uma rotina saudável. Porque senão, não adianta você também começar a pensar nisso com 60 também, né? É, então, é isso. Uma vida toda virregrada. É isso, é que assim, adiantar, adianta. É que é igual querer guardar dinheiro. Você vai, sabe, se você começar com 60 e falar, vou guardar dinheiro, você vai guardar dinheiro. Justo. Só que você vai guardar menos, né? Então, quanto antes você começar a pensar, melhor. Então, eu falo, é, pra galera da administração, não sei se você lembra, você deve ter visto, em algum lugar, porque todo mundo estuda isso em algum lugar. Aquela pirâmide de Maslow. As pirâmides das necessidades básicas humanas. Aí tem as mais básicas lá, que são, quer fisiológica, quer dormir, quer comer, quer não sei o quê. Aí ela vai crescendo, pra segurança, pra não sei o quê. Lá no topo tem algo do tipo, é, estima, autorealização. Muita gente vê exercício físico como lá em cima, assim. É a hora que, pô, minha autoestima, minha autorealização, tô aqui fazendo exercício. Eu falo, não, criatura, atividade física tá aqui embaixo, no fisiológico, no básico, assim. Porque você não consegue comer se você não tiver massa muscular daqui a um tempo. Hoje você acha que você tem, você vai ter sempre. Você não vai. Você depende de força pra fazer isso. pra ir no banheiro, pra acordar, pra levantar, pra fazer as suas coisas básicas. Todo dia você precisa de músculo. Você precisa das suas articulações estarem ali se mexendo do jeito que tem que se mexer. Então, assim, atividade física é básico. Você não consegue fazer algo muito complexo, né? Que nem, sei lá, um jogador de futebol profissional consegue fazer. Os caras treinam horas. Exato. Mas o pouco que você consegue fazer, já faz diferença. Já tá bom, né? Porque o sedentarismo é... Ele é cruel, né? É a pior coisa, assim. A idade, que a gente fala, leva a culpa de muitas coisas, que a culpa, na verdade, é de sedentarismo. Então, o cara fala, pô, tô com 40 e meu joelho começou a doer. Muito bom. Não é. Tem razão. É porque você não tá mexendo o seu joelho como ele merecia. E, às vezes, a pessoa coloca... Ela vai se esquivando nessa, né? Nessa. Ah, também? Eu tô com 40 aqui, é óbvio que o meu joelho vai doer. Não, não é. Não é óbvio. Hoje é tudo mais difícil. Cara, esse estudo que saiu, assim, comparando o metabolismo da galera de 20 aos 60 anos, assim, esfarelou muitas dessas desculpas que as pessoas davam, assim, sabe? E mostra o poder desse corpo humano com 50, 60, né? Exatamente. Ele ainda está, sim, funcionando, assim. Aí, tudo bem que depois, aí já na década de 70, aí 70 em diante, aí realmente acho que já fica... Então, assim, acho que é tudo... Acho que é uma grande escala de cinza, assim, sabe? Tem gente com 70 que vai estar melhor que com gente com 40. Justo. Tem gente com 70 que realmente vai estar muito fragilizado. Tipo a Bílio Diniz, eu lembro do Bílio Diniz. É, Bílio Diniz foi uma tapa da veja. Cara, envelheceu super bem, cara. É, então... Mas esses me cuidavam, eu sou sócio do Pinheiros e, meu, 6 horas da manhã, o cara estava lá por anos e anos e anos, ele estava lá correndo. Ele que colocou muito a maratona, pão de açúcar, né? Sim, sim, sim. Ele que meio que trouxe também muito dessa coisa que hoje em dia é moda, né, cara? A corrida está na moda hoje em dia. Cara, eu fiquei sabendo que a galera está marcando o primeiro date para correr junto. Eu acho que a conversa, realmente, tem que estar bem preparado para não passar vergonha. Não, e aí a pessoa que ia no date, que estava contando a história que ia no date, não treinava a corrida. Eu falei, meu Deus do céu, gente. A moda... Já termina, já não... A moda foi longe demais. A gente que não corre está marcando date em corrida. Não, pera lá. É que daqui a pouco esses aplicativos, eles já são meio um negócio que, assim, eles juntam comunidade, né? É, está nicho, nicho ali. Onde você está correndo? Ó, fulano também está correndo aí. É, dá um match ali na hora da corrida. Está maluco. Mas, realmente, né? A corrida está uma coisa... Porque, assim, tem uma coisa muito da estética da corrida, que o Instagram está puxando muito. A galera vai com a roupa, vai com a não sei o que, para fazer a foto e tal. Mas, se no final das contas for correr, é isso, cara. Eu gosto sempre de lembrar que a caminhada, ela é a graduação. A corrida, ela é a pós-graduação. Então, assim, é legal você sair do sedentarismo e correr? Pode ser. Pode não ser também, né? Porque exercício, a gente tem que tomar cuidado, que é como se fosse um remédio, assim. Na dose errada, ele também vai dar problema, né? Mais ou menos. Menos ele não vai adiantar nada e mais ele pode atrapalhar. Total. Lesão, né? Causar uma lesão. Então, muita gente acaba até demonizando a corrida, porque acha que corrida machuca. Atrita, fala que tem... É, é que corrida não machuca, é que corrida exige de você um tanto que, às vezes, você não estava preparado. Então, se você sai do sedentarismo hoje e começa a caminhar 10 minutos, 3 vezes por semana, cara, você pode vislumbrar uma corrida lá na frente. Você vai evoluir. Exato. Sua perna vai ficar mais fortinha. Se você puder marcar o primeiro date caminhando... Maravilhoso. Tá ligado? Já ajuda. Porque, por exemplo, cada vez que a gente coloca o pé no chão, é física, né? É lei de Newton. O chão, ele vai devolver ali uma força no sentido contrário ali. E quando a gente está caminhando, cada passo que a gente dá, a gente está exercendo no chão, que está voltando para a gente, uma força de mais ou menos 1.2, 1.5 vezes o peso do nosso corpo. Então, assim, eu estou pesando 75, 76 hoje, cada passadinha ali, dependendo da velocidade que eu estou, é 100 quilos, né? Voltando. Numa corrida, isso às vezes vai para 2, às vezes chega em 2.5 vezes o corpo. Então, assim, cada passada você está tomando ali no pé. Perfeito. E o cara já fala, não, vou começar correndo porque caminhada é coisa de 12. É, isso aí. E vou fazer meia hora porque menos que meia hora não dá resultado. O cara passa do zero para meia hora de duas vezes o peso dele no calcanhar. Do nada, achando que está determinado para um objetivo. Vai ter o mindset dele, mudou agora, sabe? Porque ele é quase 4 e meia da manhã, né? Isso, exato, é o clube das 4 e meia. Aí, calcanhar... O que vai acontecer em duas semanas com esse cara? Isso, a dor do que a gente apoia o pé no chão em três pontos, né? No calcanhar, no antepé, que é quase naquela região ali que é a base. Ah, não, é aqui, assim? Então, o nosso pé, geralmente, ele é curvadinho, né? Perfeito. Então, ali onde fica a sola do pé mesmo, a gente não repousa. Os principais pontos que a gente encosta no chão é o calcanhar, é o dedão e o antepé, que é aquela parte ali que é na base dos dedos, né? Dá para se te plantar. É, quando começa a doer ali. E aí você vai pisando ali. Então, geralmente, essa dor vai vir em algum desses pontos. Pode passar para o tornozelo, pode passar para o joelho, pode pular uma das articulações e doer direto no joelho, pode doer no quadril, pode doer na coluna. Então, assim, tem muita coisa ali para dar errado. Se você tem paciência, se você fala, cara, o jogo é de longo prazo, eu quero correr não a São Silvestre desse ano, a do ano que vem, puta, aí você ganha muito ponto. Aí você cria uma estratégia legal, vai com calma, né? Puta, aí você vai com calma ali, caminhandinho, meia hora, acabou a meia hora, volta para casa. Ah, mas eu queria correr, mas aguenta. Aguenta. Tem duas coisas que você vai pensando assim, que você vai calculando. O teu fôlego vai aguentar mais que 10 minutos. Para todo mundo, assim, sabe? Você está sem fazer exercício há 3 anos. Você fala, você caminha 15 minutos, você caminha. Claro. O fôlego aguenta. Mas não é só o fôlego. É essa carga nas articulações. Então, essa pancadinha que a gente toma, ela não é ruim. Ela até estimula os nossos ossos, né? Que também é igual massa muscular. O osso, a gente vai ganhando massa óssea e vai perdendo massa óssea com a vida. A gente precisa ganhar massa óssea. Então, a caminhada, a corrida são muito boas. Esse impacto não é ruim, ele é bom. Só que na medida certa. Claro. Então, se você vai conseguindo fazer isso aos poucos, você vai melhorando. E aí, cara, assim, lesões podem surgir. Mas quando você tem essa cautela de ir devagar e pensar no longo prazo, você diminui muito a chance, porque você não tem pressa. Perfeito. Então, você não se atropela. E aí, você vai se divertir muito mais fazendo. Você vai fazer muito mais do que você, né? Estava te comentando que parei de treinar por muito tempo. Estou buscando a volta, mas estou buscando uma volta. Eu adoraria voltar para o jiu-jitsu direto. Mas eu sei que eu não tenho a menor condição nesse momento. Porque tenho algumas questões de articulação. Porque me sinto um pouco acima do peso e tal. Então, assim. Deixa primeiro até... Eu sinto que, assim, gostaria primeiro de dar uma diminuída de peso de um jeito mais tranquilo. Sem ir para um esporte forte para perder esse peso. Vou primeiro na alimentação, vou num pilates, vou em pequenas suadas durante esse processo. Para quando eu me sentir um pouco mais leve, poder começar a ir mais para isso. E eu acho que essa coisa do peso um pouco acima, na corrida, também, às vezes, pode o cara, né? É isso. É assim, o impacto que está dando é duas vezes, duas vezes e meia vezes o peso do seu corpo. Então, se você está mais pesado, aquilo vai aumentar a chance de dar algum problema. Pessoas gordas não podem correr? Não é isso que eu estou dizendo. Claro. Até porque pessoas, às vezes, que são gordas, elas têm também... Elas são mais pesadas, elas têm mais gordura e, às vezes, mais massa muscular também. Então, às vezes, elas aguentam mais. E isso é muito importante para ficar ligado, principalmente os magrinhos. Porque o cara magrinho acha que fala, pô, estou no peso, então eu já vou correr direto. Não, não. Porque você também vai ter o mesmo problema de demorar, adaptar essa questão do impacto. Você pode ter muito menos massa muscular que alguém gordinho. Você vai ter um problema também de doer. Legal. E aí você vai ficar achando que corrida machuca e você não vai mais fazer exercício. Perfeito. Mas o que você falou que eu achei importante lembrar é o lance do gostar, assim. Tem gente que não gosta de correr. E está tudo certo, assim. Vai ser feliz, você pode ser feliz com outra coisa. Claro. Tem gente que não gosta de musculação. A maioria não gosta de musculação. Tudo bem também. Não me ofendo mais. Vai ser feliz. A chave do negócio é você tentar fazer o maior número de atividades que você puder, variadas na vida, para você conseguir descobrir uma que você gosta. A hora que você descobrir uma que você gosta, muda o jogo. Pode crer. Já é difícil manter a regularidade com uma atividade que você gosta. Uma que você não gosta, assim. É muito mais. E aí a gente tem 400 mil opções que a pessoa pode fazer, né? 400 e uma. É. Vou ler. Mas assim, enfim. Vale. Que número? Porque qualquer uma dessas é válida, né? Qualquer uma é válida, assim. Claro que você vai perguntar para mim, eu com o olhar de especialista, de professor de educação física, eu vou te dizer, olha, essa daqui é melhor para ganhar massa muscular, essa daqui é melhor para condicionamento físico, essa daqui, enfim. Mas para você sair do sedentarismo, qualquer uma, qualquer uma, agora. Pô, a academia está... E a academia faz isso, hein? Aproveitem que ainda faz isso. Eles dão, às vezes, aula para você experimentar. Ó, vem um dia aqui grátis, você experimenta. Você vai deixar teus dados lá, teu cadastro, mas é o preço. Mas você experimenta. Assim, sabe? Ah, não tenho vergonha de fazer e não voltar mais. Não tenha vergonha. Eles sabem que se eles fizerem isso, de dez pessoas, três vão voltar e tá pago lá. Ótimo, claro. Então, se joga. Vai fazer atividade. Vai tentar experimentar diferentes. Porque é só fazendo que a gente... Só, né? Só. Tem gente, assim, olhar outra pessoa fazer exercício. É igual você assistir um jogo de futebol que eu me divirto muito no Twitter. A galera falando que, pô, eu faria o gol que o fulano perdeu. Pô, não, ser humano. Vai lá, vai lá fazer. Nas Olimpíadas, a galera falando, nossa, que absurdo. Pô, o cara ficou ali em quarto, ele não ganhou uma medalha. Eu sou melhor que ele. Fala, meu amigo. É muita... Você é contador, tá ligado? É fácil, cara. É muita falta de noção, assim, de o que é ser um atleta de perfil. É muita diferença, assim. É muita diferença. Essa galera treina por anos, quatro, cinco, seis horas por dia, assim, sabe? Quem não treina mais do que isso. Então, outro dia eu levei a minha mãe. A minha mãe, ela tá fazendo exercício. Ela começou a fazer exercício musculação no Sesc. Olha que legal. E aí eu sempre peço pra ver os treinos dela, tal, quando vai mudando, tal, não sei o quê. Peço pra ela me mostrar, pra ver se ela tá fazendo lá à direita. E aí eu olhei e falei, tá, tem uma coisa, assim, também com alguns professores de educação física, que é um olhar que eu acho um pouco antiquado quando a gente fala de terceira idade idosa, assim. Que eles olharem o idoso com muita preocupação de que vou quebrar. Então, eles não estimulam o idoso também a fazer mais força. E aí eu levei minha mãe pra academia, que eu treino. Eu falei, mãe, vou fazer lá um treino de musculação, pra você ver. Só pra você perceber a diferença disso, assim. E aí, botei ela lá pra fazer uns exercícios que ela já fazia lá no Sesc. Botei ela pra fazer um leg press. E aí eu botei lá uma carguinha lá, levinha. E falei, faz aí, deixa eu ver. Ela foi fazendo, 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 fazendo. Aí olhando pra mim, assim, eu falei, quantas repetições? Ela falou, não sei, não tô contando. Aí botei no tijolinho de baixo. No tijolinho de baixo ela empurrou e falou, ai, aqui tá muito pesado. Eu falei, olha, matematicamente é impossível você ter feito incontáveis repetições com 5 quilos a menos e não conseguir fazer uma com esse aqui. Então, aí que a gente brinca do mindset, mas aí era a percepção. Eu falei, cara, você precisa ter a percepção que você aguenta. O que é fazer força? Perfeito. Aí ela começou a empurrar e falou, não vai. Falei, vai mãe, empurra. Ela foi empurrando, fez uma. Daqui a pouco empurrou, fez outra. Daqui a pouco empurrou. Ela fez umas 5, 6. Então assim, você às vezes só vai ter noção do que é atividade física de fato quando você se colocar lá. Se você já fez várias, tem referência. Você pode falar, tá, jogar um tênis, um beach tênis é parecido com tênis. É parecido. Mas tem as diferenças lá. Então você sabe que você gosta de uma coisa, talvez você possa gostar de outra. Se você não gosta disso, provavelmente você não vai gostar dessa outra aqui. Tem esporte, muitos esportes navegam dentro de pequenos guarda-chuvas. Exato, exato. Sabe, você gosta de futsal, talvez você vai gostar de futebol. Talvez você vai brincar de beach soccer. Eu fui assim, sempre fui um cara do futebol. Depois dos 30, comecei a ter muito... Sempre tive lesão, mas aí comecei a ter muito e começou a me custar muito voltar dessas lesões. Eu jogava em modo competitivo lá no Pinheiros, campo. E às vezes, cara, eu me machucava porque um cara quis entrar forte em você, porque futebol e tal. E aí você começa a falar, será que eu preciso hoje em dia me lesionar porque um cara resolveu que ia me dar um carrinho, que não ia deixar eu passar. Você começa a ponderar e tal. E aí eu falei, cara, acho que eu preciso achar um outro tipo de esporte. Esse aqui está muito impacto. E aí fui para o Gil. Sempre olhei o Gil de longe. Nunca achei que era um esporte para mim. Eu estava fazendo muito funcional do Ido Portal e Cameron Shane, que são dois caras que falam sobre movimento do corpo, né? O Cool Movement Culture, né? Então eu estava fazendo muito esses exercícios dentro de casa e tal. Então quando eu cheguei no Gil, cara, eu lembro quando eu saí da primeira aula de Gil, eu falei, que esporte é esse? Que acho que é um pouco disso que a gente está falando. Vai, se coloca. Quando você sair, você vai saber se você achou ou não. Cara, você vai saber. É o jeito que você chega em casa, que você toma aquele banhão, que você fala, mano, que delícia. Cara, e aí eu comecei a sentir forças em lugares que eu nunca senti nem na academia e nem no futebol, assim. Achei um esporte muito completo, porque você vai para o chão. Mas ele cabinha muito, assim, yoga, funcional, né? Que é o que a gente está falando, assim, do guarda-chuva de alguns exercícios, né? Você vai para o chão. Jiu-jitsu. Você vai para o chão, né? Vai botar teu corpo inteiro no chão, né? E tem coisa que você não sabe, cara. Você gosta, mas você não sabe. Da mesma forma que você não gosta de alguma coisa. Você fala, eu não sei porque eu não gosto. Não fui com a cara. Tipo, comida, assim, né? É, comida, gente. E tem atividade que você vai gostar e você não vai entender por que você gostou, mas, sei lá, você vai gostar. A gente estava vendo Olimpíada. E aí tem gente que sempre me pergunta, né? Fala, quanto disso que é treino e quanto que é genética? Fala, cara, para o cara estar num pódium, é 99,9% de chance de que o cara tanto treinou absurdamente, quanto ele também tem uma genética privilegiada para aquele esporte. Claro. Que é particular de cada esporte. Então, assim, você pega o Michael Phelps, a proporção do tronco dele para... É perfeita para nadar. Só isso já bastava? Não. Juntou isso com o cara ter tido oportunidade de ir para uma piscina quando era jovem, ter treinado, ter gostado daquilo, né? Porque o moleque não gostar, ele não ia conseguir treinar tantos anos aquilo. E ele ter treinado, de fato, tantos anos aquilo. São os 500 mil fatores que fazem o cara... Ou seja, não é só uma coisa, mas o que a gente sim tem que fazer é dar graças a Deus que alguns caras e minas acharam o seu esporte e presentearam o mundo. Exato. Com essa sorte que a gente teve das Williams terem tido um pai que falou, vem cá, acho que vocês dão bem para o tênis aqui. Ih, mami, olha as monstras que vieram, né, cara? E às vezes o pai, ele coloca a criança para fazer um esporte que não é o que a criança gosta. É o que o pai quer, né? É. É o que o pai quer. E aí a criança cresce e aí virou adulto e vem me falar no Instagram, falando, não gosto de esporte. Eu falo, cara, assim, eu respeito você dizer para mim que você não gosta de esporte. Agora, tem, que nem a gente estava falando, tem 401 a mil opções de esporte. Você não gosta de nenhum. É. É muito difícil. Você testou todos para saber que você não gostou de nenhum, né? E é isso que eu falo, cara, a hora que você achar, mas porque, pô, quem me ensinou o conceito de disciplina não foi nenhum pai e mei, não foi nenhum... Seu Miyagi. Seu Miyagi. Não foi nenhum Jack Chan do Karate Kid, que é Kung Fu No. Foi uma dentista que eu tive. Eu sou, assim, eu olho para o dente das pessoas e eu entendo muito, assim, que Deus tem seus preferidos. Eu não sou um deles. Eu usei aparelho três vezes na minha vida. Caraca. Aparelho fixo. E estou, inclusive, com uma contençãozinha aqui, que acabei, tirei recentemente. Então, assim, ela, uma das várias dentistas que eu tive na vida, uma vez ela falou para mim, falou, você está passando de fio dental? Eu falei, ah, eu passo às vezes. Ela falou, quando que você passa? Ela falou, não, quando dá vontade eu passo. Ela falou, disciplina é você fazer no dia que você não está com vontade. Então, assim, quando você acha uma atividade física que você gosta, você vai fazer, aumenta a sua chance de fazer também no dia que você não está afim, no dia que está chovendo, no dia que está frio, no dia que você, no dia que sua vida está um horror, assim, que deu tudo errado no trabalho, você fala, cara, eu vou fazer para espairecer. Sabe? E você pega uma atividade que você não gosta, é muito difícil de manter a consistência e não é culpa sua, porque, assim, a vida às vezes vai acontecer e vai estar tudo ruim e você vai falar, cara, eu não vou para mais essa tarefa chata do meu dia. E não se culpe, acho que o que você está falando é, tipo assim, não se culpe se você está um pouco de saco cheio daquele exercício que você está fazendo, age para tentar descobrir outros. É isso, cara, tem tanto. E, assim, eu estou ligado que o Brasil, ele não é uma potência olímpica, ele é uma potência paralímpica, mas, assim, não é uma potência olímpica, porque você sai da Olimpíada falando, cara, queria nadar, deu vontade de nadar, eu vi as competições de natação, deu vontade de nadar. E você vai fazer uma pesquisa rápida no bairro ali, vai ter duas. Cara, tem uma, perto de casa, assim, tem uma que é muito concorrida e tem uma academia super perto de casa que a mensalidade é 700 reais. Aí você fala, cara, eu preciso desembolsar 700 reais para fazer uma coisa que eu gosto, sabe, você paga 150 e faz uma coisa que você gosta mais ou menos, assim, sabe, vai para a academia, ou você vai começar a correr. Eu adoro que as pessoas vão correr. Eu não sou muito fã de correr, assim, particularmente eu, é um baita exercício. Eu, Diego, pessoalmente, eu prefiro fazer outros aeróbicos, mas, é, bicicleta, nadar mesmo, enfim, até caminhar. Natação é muito completo também, né, Leo? Natação é muito completo. Você trabalha muito respirar. Você é obrigado a trabalhar respiração, porque senão você... É. Você é obrigado, né? E, pô, e você trabalha o corpo inteiro, né, cara, assim... E natação, dá para você variar que natação, é, você consegue ver pelo corpo, é igual corrida, você consegue ver a diferença de, o que que uma diferença de intensidade na atividade faz no corpo de uma pessoa, assim, então você vê os corredores, pega um corredor de maratona e pega um corredor de 100 metros rasgos, compara o físico dos caras, assim, é muito diferente. É a mesma atividade, só que um está fazendo em 10 segundos, o outro está fazendo em 2 horas. E aí o de 10 segundos fica mais forte e o de 2 horas fica mais slim e ágil, né? Exatamente, tem a ver com fibra muscular, tipo de fibra muscular que a gente tem, e você pode apostar que esses caras também, o Bolt, por exemplo, ele... Não consegue fazer 42. Assim, pode conseguir fazer 42, ele não faz nem perto do que os... O recorvista que faz. E natação, ela tem um pouco disso também, você vê o... não é tão visível às vezes como nos corredores, mas quando você olha na Olimpíada um nadador de 5 mil metros e um nadador de 100 metros rasgos, assim, o corpo dos caras é diferente. Então, isso é legal também, essa coisa completa da natação, né? Você pode ficar lá e fazendo só uma nataçãozinha levinha, sabe? Ganhando condicionamento físico, você pode também fazer uns tiros ali e tal e trabalhar de forma diferente, sabe? E aí é isso, né? A formação corporal que cada esporte dá, né? É. Isso é muito louco, né, cara? É legal. É legal mesmo isso. O natação tem muita coisa assim, o cara fica um triângulo em cima, assim, e os gambitinhos embaixo, assim. Né? Tem ginástica olímpica, fica muito limita. Tem um tanto de... do que a atividade faz com o seu corpo e tem muito de genética também, de você preparar. Por exemplo, você pega a Rebeca, ela não ficou baixinha, uma Rebeca, uma Flávia Saraiva, uma Daena dos Santos. Elas não são baixinhas porque elas fizeram ginástica olímpica. A gente já sabe que a gente não cresce porque a gente fez natação. Justo. Eu acreditei muito nisso porque eu fiz natação justamente quando eu era adolescente, eu tive aquele pico do estirão do crescimento do adolescente. E aí eu juntei as duas coisas e falei, nossa, é realmente, natação faz a gente crescer. Aí na faculdade você aprende que não, a atividade física, ela se bem feita, ela não... no máximo ela não atrapalha o potencial que você tem pra crescer, assim. E se você fizer de maneira exagerada e errada, não é que ela atrapalha seu crescimento te deixando baixinho, ela atrapalha crescimento, assim, de partes do osso. Então, você começa a ficar deformado. Não é assim, falar, sei lá, a pessoa tem um filho, o moleque já tá com 1,60, fala, beleza, agora 1,60 tá bom, pode estragar ele aí, faz exercício aí, que se ele ficar baixinho não tem problema. Não, você pode causar problemas sérios. Perfeito. A pessoa tem que usar bengala e tudo, tem que fazer cirurgia pra, né... Então é engraçado isso porque às vezes tem essa coisa do quem veio antes, né, o vulgar ali, no sentido de que então não é que a pessoa tem aquele corpo porque aquele esporte deixa com aquele corpo, a pessoa tem aquele corpo naquele esporte porque é um corpo ideal pra aquele esporte, tipo jockey, todo jockey é baixinho, mas ele não é baixinho. Não é o cavalo, ele sentou no cavalo e ficou baixinho. As pessoas escolhem pessoas já baixinhas para performarem melhor. Para não atrapalhar o cavalo, né, para o cavalo correr mais rápido. E na ginástica olímpica eu acho que deve ter um pouco isso então, né, eles falam, bom, você tem realmente um physique aqui que vai encaixar bem pro... Se você pega uma mulher muito alta, você fala, cara, faz aí o que, treina aí com a Rebeca, vai ser muito mais difícil pra ela. Total, total. E faz sentido, né? Faz sentido. Porque os corpos têm suas potências. E os esportes, eles têm as suas demandas específicas. Físicas, tem razão. Então você pega um jogador de futebol, pô, o Hendrick, por exemplo, né, o moleque assim, novinho, você olha pra ele e você fala, cara... Um touro. Tem um físico, assim, porque você olha a coxa dele, o cara é gigante. E aí você vai ver a entrevista do cara, eu vi uma entrevista dele uma vez, ele falando que ele nem treina, assim, tanto perna na academia. Genético mesmo, né? Então o moleque, ele tem uma genética absurda. E a questão dele ser um pouco menor, sempre falaram isso muito do Romário, o jogador baixinho, o agüero, que é difícil de derrubar porque tem o centro gravitacional mais baixo. Então assim, né, tem isso também, né, o baixinho forte no futebol, pra atacante vai, pode vir a render bem, né? É isso, e tem tudo a ver também com todos os aspectos esportes, você vê o futebol evoluindo, você fala, cara, teve uma época que a gente tem a mesma idade, a gente viu a Copa, por exemplo, de 94. Você reassiste agora o jogo, você vê a camisa dos caras, era completamente larga. Você falava, meu, pra alguém esticar a mão ali, puxar o cara e atrapalhar ele na hora de fazer o gol, é a coisa mais fácil do mundo. Hoje a camisa tá mais justinha. Justamente pra isso também. É isso, pra não conseguir puxar. E aí você tem alguns esportes coletivos, que é legal porque você consegue trabalhar várias composições físicas, né? O futebol, zagueiro, quero o cara alto, atacante, né? E tem muito isso, você construir mesmo uma unidade ali com vários formatos físicos. E tem muito a ver também da inteligência do jogador saber aproveitar das próprias características, assim. Então você vê que tem caras que são diferentes porque eles sabem focar. Você fica com doença. Você vai pegar um Cristiano Ronaldo, que é um cara completo, que é um cara que investiu a carreira dele inteira em preparação física por fora, além do que o clube fazia. O cara super preocupado com o que come e tal, tudo. É uma coisa a mais. Agora, pega um cara menos, um degrau muito abaixo do Cristiano Ronaldo. Você lembra o Peter Crouch? Você lembra esse jogador? Sim, sim, sim. Nossa, o cara cumpridão e tal. É aquele cara, deixa ele lá e manda a bola lá. Mas ele ainda tinha ali, ó. Tinha. Acho que alguma vez ele falou assim, bom, esse meu lado alto pode me ajudar muito. Deixa eu tentar minimamente evoluir tecnicamente aqui, porque eu posso vir a render muito. E, cara, tem lances dele espetaculares, golaços. É, e convenhamos, né, pra inglês, até que ele joga muito bem. Talvez esteja top 10 de jogadores ingleses de todos os tempos. E não chega nem perto de um Cristiano Ronaldo. Ele realmente foi um jogador meio bagre. Você pega o Lucas Moura, por exemplo. O Lucas, ele não teve uma carreira de sucesso, de destaque na Europa. Mas, nos últimos anos, eu vi entrevista dele falando que nos últimos anos ele começou a se cuidar um pouco mais. Ele volta pro Brasil, ele tá deitando. E você vê que ele é um cara que ele entendeu que ele não era um gênio, assim, com a bola no pé. Mas ele, se ele tiver físico pra dar as arrancadas dele, ele se destaca. Então, ele fala, cara, o que eu preciso pra dar arrancada? Eu preciso comer bem, eu preciso treinar bem. Vê como é simples? É só arrancada. Eu vou trabalhar arrancada. É. E numa dessas ele consegue potencializar muito. É isso. Porque o cara tá ali, ele é meia, quase um atacante. Sabe, ele tá perto do gol. Se ele dá uma arrancadinha e ganha do cara, não, mas ele chega na cara do goleiro sozinho. É. E os melhores lances do Lucas, os mais emblemáticos, foram assim. É isso. Foi ele arrancando com explosão. É, ele arrancando, sabe. Ele chegando um pouquinho antes. Aquele jogo do Tottenham incrível lá dele. Ele chega na frente do cara. Assim, é pouco. Você vê que ele tá sempre, tem uns caras junto com ele, mas ele consegue chutar a bola antes. Então, é isso. É esse detalhezinho, assim, cara. Essa coisinha que, pô, faz o cara... É o Rogério Sene que fica depois do treino batendo falta, sabe. Eu sinto, às vezes, também que faltam... No elenco de São Paulo atual, eu fico muito orgulhoso do elenco de São Paulo atual, assim. Porque eu vi alguns elencos de São Paulo, pelo amor de Deus. Porque eu vejo, às vezes, em outros times, assim, hoje. Eu falo, cara, treina um pouquinho a mais depois do treino, né. Do treino, fica um pouquinho. Não é demais, porque eu sei exatamente, assim, que treino precisa do treino e do descanso. Treino e descanso. Perfeito. Treinar demais, você vai se arrebentar. Mas, cara, um pouquinho a mais, sei lá, pega um Yuri Alberto, assim, a fase que ele tá vivendo. Irmão, fica uma horinha depois do treino ali, treinando só a finalização. Na diagonal, de esquerda, de direita. A galera cruza a bola, pelo amor... Pô, você precisa urgente fazer um gol, bicho, tá ligado? Meu Deus. Nem me fale, nem me fale. Aí vai ver a hora que esse vídeo foi pro ar. É o atilheiro do brasileiro. Mas, meu, isso não vai acontecer. Com ele, isso não vai acontecer. É foda. Como que você tá vendo São Paulo, assim, nesse ano, assim? Porque eu tenho visto o torcedor São Paulino muito feliz, assim, no sentido de, depois de muito tempo, ver um time muito competitivo. E que incomoda grandes times do Brasil, assim, os Flamengos, os Palmeiras, né? Hoje em dia, o palmeirense se incomoda muito mais com o São Paulino do que com o corintiano, hoje em dia. São Paulo oferece mais ameaça. Cara, é, eu... Assim, o primeiro São Paulo que eu vi, a primeira vez, assim, eu vi no futebol foi em 92, 93 mesmo. Assim, eu não lembro do brasileiro que o São Paulo ganha em 91. A primeira Copa do Mundo que eu lembro é de 94. É, então, assim, foi em 92, 93, assim, mesmo. E, assim, mal valorizando, assim, achava demais São Paulo ganhar, mas eu não tinha ideia que era um Mundial. Eu não tinha ideia que eu tava gravando no videocassete ali a final do Mundial de 93, porque foi de madrugada. E minha mãe não deixou eu ver, porque eu já tinha visto o ano anterior e aquele lá era de madrugada, sabe? Eu não ia... E ela achava que isso acontecia todo ano. Então, não é uma coisa importante. Assim, vai até ano que vem de novo, então, sabe, eu rebobinando a fita pra assistir. Então, esse foi o São Paulo que eu vi. Esquadrão, né? Inesquecível. Enfim, mas... Tudo bem, mas você não compara, porque aquilo pra mim era o primeiro que eu tava vendo, então é o normal. Aí você fica uma sequinha, aí eu vi no teu episódio com o Gui Napolitano, vocês lembrando da volta do Raí. Pô, lembra como se fosse hoje a volta do Raí em 98. Traumática pra mim. É, mas vocês estavam ganhando também e ganharam depois do ano seguinte também. Sim, verdade. Aí a gente virou freguês de vocês. Eu tava no estádio naquele jogo que o Raí perde os dois pênaltis pro dia. Eu tava... No segundo pênalti a gente deu a mão na arquibancada. Cara, eu não acredito. Toda arquibancada laranja de mão dada, assim, o Raí erra de novo. E não bateu... Nenhum dos dois foi pra fora. Ele bateu... O Dida pegou. No cantinho os dois. É, mas assim, bateu no cantinho, bateu no cantinho. Raí é ídolo, Raí é ídolo. Mas tinha que ter dado uma cacetada no segundo pênalti. Mas tudo bem. Aí eu vi o do... Enfim, o do Rogério. 2005. Semi absurdamente campeão. 2005, 6, 7, 8. Enfim. E aí ficamos na grande seca. E eu gostei também, por um lado, assim, porque fez a torcida ser o que ela é hoje, né? A torcida do São Paulo era muito, assim, acostumada. Eu lembro de ver pesquisa de torcida. Eu vejo pesquisa de torcida há anos, assim. Eu lembro que quando eu comecei... Antes do São Paulo ser bicampeão do mundo, a torcida do São Paulo era, sei lá, a sétima maior do Brasil. E aí ganhou aquilo e de lá pra cá é a terceira e acabou, assim. E aquele grande período de seca que a gente acabou de viver, eu falei, cara, do Palmeiras vai passar, né? Porque a do Palmeiras tá ganhando tudo e tal, não sei o que. E conseguimos que a do Palmeiras não passasse. Eu falei, cara, então beleza. Então agora não vai vazar. Mas é muito gostoso, assim, eu brinco que eu falo, cara, já viu o São Paulo ganhar de tudo? Então hoje o que eu quero ver é o São Paulo sendo competitivo. É ganhando clássico. Não precisa ganhar Libertadores. Eu falo, cara, não precisa ganhar Libertadores, não precisa ganhar mais Copa do Brasil. Não precisa ganhar nada. Precisa competir e chegar. Tá ligado? Se for chegando na final, uma hora ganha. Isso. Não, e assim, pelo menos o ano fica mais divertido. É isso, entendeu? Você vai ver o jogo mais afim, né? Você vê o jogo. É igual atividade física, cara. Você vai ver o bagulho pra passar raiva. É mesmo, total. Não, o São Paulo é uma coisa pra eu ter prazer na vida. Se eu vou ter passar raiva, tudo bem, você acaba vendo, né? Igual a torcida vai acompanhando, você vai lotando no estádio até pra ver desgraça acontecer. Mas ali você vai deixando de segunda tela. Você vai deixando de segunda tela quando tá muito ruim. É, você vê o meu torcedor aqui. É, é foda. Mas, enfim, mas eu tô feliz por causa disso, assim, porque é um time que compete. E o Zubeldia? Puta, eu tô me apaixonando, assim. As entrevistas dele são legais. Eu não quero me precipitar, mas é muito óbvio que o Telê Santana reencarnou agora. Não, mentira. Mas é, cara, eu tô vendo que todo o torcedor São Paulino tá, tipo assim, meu, realmente, acho que fazia anos que eu não via vocês se identificando que talvez o Alto Ori tenha sido o último. Não sei o que serve do Alto Ori. É, então, cara, é, mas é que eu acho assim, eu vejo o Zubeldia como um cara, vou comparar comigo e com você, assim. É, eu conheço você relativamente pouco perto, acho que da galera que te viu na MTV, porque eu assisti muito MTV, mas eu parei de ver MTV antes de você entrar. Porque eu lembro que eu acabei o terceiro colegial em 2000, acho que você entrou em 2005, né? 2005, é. É, eu acabei de ver, eu parei de ver MTV, assim, no colegial, depois fui fazer... Você pegou aquela geração mais, Gastão, Astrid, Tander. Sabrina, Cazé, a que eu mais via era Sabrina por causa do Disque MTV. Mas essa é a galera toda, e Gastão, lembra um pouquinho da Cuca, do Massari, mas... É, isso, gente. Astrid, Sabrina, enfim, Edgar. É, mas eu já vi a entrevista tua por aí, e a impressão que eu tenho é que você... A gente se parece um pouco nisso, e eu acho que a gente se parece muito com o Zubeldia nesse sentido, assim, nesse sentido. E é de ter muita noção da realidade, assim. Então, acho que a gente viu... É... A gente... Viu muita gente grande... Cara, eu tenho um canal no YouTube há mais de 10 anos, assim. Eu vi muita gente do nada, assim, ficar grande, e vi muita gente também que teve a expectativa de ficar-se muito famoso, e hoje tá fazendo outra coisa completamente diferente, assim, sabe? Então, acho que a gente tem uma noção da vida, assim, como ela é de um jeito mais real, tá ligado? E eu acho que o Zubeldia, ele sabe onde ele tá. Então, assim, ele não é um cara deslumbrado. Ele é um cara que ele entendeu que, pô, ele tá... Sabe, ele podia estar no Real Madrid? Ele podia estar no Real Madrid. Ele não tá no Real Madrid. Mas ele tá num time bom, cara. Claro. Ele tá num time legal, que tem uma história, sabe? Ele tem noção que ele também é novo, ele pode, de repente, ir pra outros lugares, pode fazer outras coisas da vida. Mas ele me parece um cara muito, assim, consciente de onde tá, e, pô, feliz, e vou passar isso pra molecada. Que, cara, tem a molecada hoje, acho que, sei lá, às vezes perde a noção de... Ser um técnico de futebol com 35 moleques de 18 anos querendo zerar a São Paulo nas baladas e tal, cara. É difícil, cara. E, assim, fora até do contexto do futebol, você pega a molecada hoje que cresce com rede social, principalmente com redes sociais, que elas, cada vez menos, estão perdendo o lance da comunidade. Então, assim, outro dia eu vi uma trend no TikTok que era qual que era o seu vídeo viral? Porque todo mundo, aparentemente, tem um vídeo viral, pelo menos. Mas tem. Caralho, que surreal isso. Você fala, mano, todo mundo tem um vídeo viral, você vai ver, não tem seguidor, porque ninguém liga pra te seguir, a pessoa só viu aquele vídeo e passou régua. E aquilo confundiu mais a cabeça da pessoa ainda, que ela falou... Eu sou famoso ou não sou? É isso. Não é, tá? Não é. Respondei, não é isso. É, às vezes a galera até fala pra mim, fala, ai, como é que é ser famoso? Eu falo, não sou, cara. Porque, assim, tem muita gente no canal, tem uma galera que me segue no Instagram, mas é um nicho, assim. É, e a vida real é outra coisa. Tem absolutamente nada. Viver e mexe, alguém me para, fala, pô, legal te ver aqui e tal, mas, assim, 99% das pessoas não faz absolutamente nada quando me vê na rua, assim, sabe? Porque não sabe quem eu sou. Então, eu acho que o Zubeldi, ele tem muito essa coisa do senso de realidade. Ele sabe, ele tem clareza ali da vida dele, do que que é e tal, e ele tá aproveitando o momento, cara. E é por isso que, porra, eu queria muito que ele fosse campeão de alguma coisa aqui no São Paulo, pra marcar isso também, pra também marcar um título a mais pra essa geração de jogador que, porra, geração que é difícil de ver. Meu sobrinho, outro dia, ele reclamou do Wellington Rato. Eu falei, meu amigo, depois que ele cortou pra esquerda contra o Corinthians, eu nunca mais falo um A do Wellington Rato. Encontrei com ele no Zafari, do Shopping Bourbon, aqui uma vez. Olha, caramba, é mesmo. Antes, muito antes, muito antes. Porque é bairro ali dos... É muito jogador, mora lá. Puta, eu encontrei com ele e com o Reinaldo. Com o Juan, também, lateral esquerdo, jogando em São Paulo. Quinguinaldo. É. Quinguinaldo, eu tirei uma foto, eu tenho uma das fotos preferidas. Vira e mexe, eu posto. Quando ele faz um gol no Grêmio, eu posto a vaga em lá. Mas eu encontrei com o Rato antes, assim, ele tinha acabado de chegar no São Paulo, tava jogando bem e tal, mas não tinha nada de Copa do Brasil. E aí eu, pô, tirei uma foto com o cara, falei, pô, valeu, tal, pela força, tal, vamos que vamos. Então, assim, essa geração nova talvez não tenha tanta noção do quão difícil já foi. Do quão difícil já foi, do quão difícil é juntar uma equipe de cara comprometido, que às vezes não é muito bom, mas que corre, tá ligado? Pô, você é corinthiano, você sabe o valor de ralar a bunda no chão. Isso, e assim, tô vendo o quanto isso não está acontecendo no nosso time. Exato, sabe? A galera fala, não, porque isso é corinthiano. Não, amigo, todo o time do São Paulo que ralou a bunda no chão, a torcida aplaudiu, a torcida gritou, é esse São Paulo que é a torcida agora. Esse São Paulo tem muita personalidade, como o rival, eu sempre digo, assim, chato, time chato, sabe, encardido. E o Luciano, que é o cara que, tipo assim, todo o adversário odeia, porque ele é chato. Mas você adora ter no time, porque ele é provocativo e tal, tudo bem que às vezes acaba sendo expulso e tal. É, você adora e ama ter no time, você odeia e ama ter no time. É, ele vai do céu ao inferno, né? Mas é uma figura o cara, velho. Sim, mas assim, é um cara que faz gol, faz gol decisivo. O Luciano do São Paulo adora ele. Não, eu adoro ele, eu xingo ele mentalmente também algumas vezes, mas eu adoro ele. E o Caleri? O Caleri eu amo, eu comprei na Shopping outro dia uma camiseta do Caleri com o nome dele. Entendi, você não comprou a camiseta do São Paulo com o Caleri escrito atrás, não, não. Você comprou a camiseta... Com os rostos dele, assim, mais de um rosto dele, porque um não é suficiente. Mas eu não usei, porque chegou a estar muito pequeno, não é muito apertado, eu preciso comprar outro. Mas ele é um, assim, tem uma coisa aí também dos argentinos, né, Zubeldia, também argentino. Mas eu acho que tem isso, cara. Tem uma escola aí, né? O Caleri, o Senne, o Rato, eu acho que são jogadores que sabem onde estão. E são jogadores que não são deslumbrados, sabe, com, ah, eu posso ir pra... O jogador, ele sabe que ele é bom, ele sabe da limitação dele. Assim, o cara que tem autoconhecimento, senso de... Crítico, né? É, senso crítico, assim, pra dizer, mano, eu sou bom, mas aqui tá legal também. Eu sou bom até a página 3, né? É, eu não preciso ser o melhor do mundo, sabe? Tipo o Caleri no São Paulo. É isso, mano, ele nunca foi convocado pra seleção argentina, eu acho. E nunca deu certo em nenhum outro time. Nenhum outro time pequeno da Europa, ele não chegou, né? Exato, os alavés da vida. Cara, você tá bem no São Paulo? Fica aí, cair, cara. Agora, essa noção de grandeza, de que não, eu vou ganhar o mundo, aí você sai e não dá certo. Isso vale pra vida também, né, cara? Isso que eu falo, cara, a gente se perde muito, a gente tem que estar sempre produzindo mais e fazendo mais, e é uma atividade física a mais, e é mais dinheiro, e é, pô, cara, tua vida tá boa. Você conseguiu equilibrar, você conseguiu colocar atividade física, você conseguiu, sabe, equilibrar ali as finanças, você não tá passando necessidade, você tá conseguindo guardar dinheiro. Pô, cara, tua vida tá bem, mano. Você já é, né? Você já tá do caráter. É, a gente tem essa coisa do sempre querer mais, né? E ter essa consciência. Que é bom por um lado, mas eu acho que a gente se perde também, porque quanto é mais? Quanto tá bom, tá ligado? Claro, claro, quanto é, né? Isso aí é pra cada um, esse é um padrão interno de cada um. É isso, é isso. Agora, pra gente caminhar aqui pra nossa reta final, falando de redes sociais, assim, né? Você é professor de educação física, formado em educação física. Como você fez aí esse, como foi essa entrada? Você falou que tá com já 10 anos do canal do YouTube. Então, você, isso já falando de saúde, 10 anos atrás já falando de saúde? Pô, o terreno ainda era muito, você chegou de facão, né? Era, era. Pra ir abrindo o terreno, assim, né? É, não, se eu fosse começar hoje, eu nem começaria com o nome saúde na rotina, porque saúde é um troço muito amplo. Hoje tá tudo muito nichado. Hoje tem um canal só de pular corda. Tem um canal só de pilates. Hoje tem um canal só de kung fu. Hoje tem um canal só de... Mas na época que eu comecei era isso, né? Tinha, tipo, canal de maromba. Aham. Mas, assim, tudo muito nichado. E, assim, tinha PC Esqueira, Cauê Moura, Felipe Neto. Basicamente, assim. E aí eu comecei a ver os caras e falar, mano, eu conseguiria fazer uma parada dessa falando o que eu falo pros meus alunos de personal que eu via que eles se surpreendiam quando eu falava que, porra, dá pra tomar sua cervejinha no final de semana. Não precisa esconder de mim, sabe? E dá pra você comer seu chocolate. A minha mãe, ela foi professora a vida inteira. Quando aposentou, ela virou... Ela começou a fazer chocolate por fora, pra completar a renda. Porque eu falava de professor. E eu sempre cresci com chocolate em casa. Então eu fui fazer educação física já nisso, assim. Falar, cara, minha vida tem chocolate e tem educação física. E vão conviver as coisas. E você achou o equilíbrio entre os dois. Exatamente. E dá pra ter o equilíbrio entre os dois. E dá pra ter o equilíbrio entre os dois, sabe? Porque é isso. Você não é um atleta que você precisa, assim, ter a dieta completamente regrada. Você precisa fazer as coisas de maneira sustentável. Então se a sua alimentação é 80% legal, você tá comendo bem, você não tá alterando o peso, sai da vida. Vai fazer a tua atividade física, sabe? E aí eu fui... Nisso trabalhei com um monte de coisa na vida. Mas chegou ali na fase dos 30. Eu fiz 30 anos, assim. Eu me dei um negócio, assim. Eu falei, cara, eu nunca mais vou ter 20 e poucos. Aí eu comecei a fazer tatuagem, que eu nunca tinha feito na vida. Você começou a fazer tatuagem depois dos 30? Depois dos 30. Olha. Porque eu falei, cara, a vida tá passando, bicho. Vou deixar eu pintar aqui. Os 20 e tantos eram muito subjetivos, assim. 30, eu falei, opa. Sim. Aí, pô, eu já tenho mais de 20 tatuagens, assim. Mas, sabe, comecei depois dos 30. E aí eu falei, cara, eu preciso tirar esse projeto do papel, assim. E aí eu fui criando, assim. Criei uma página no Facebook, um combo, né? Página no Facebook, Instagram, Twitter, blog. E comecei a criar post ali no blog. Vi que tinha canal no YouTube também pra fazer. Comprei um computador. Comprei uma camerinha ali básica. Comecei a gravar na minha cabeça um texto. O YouTube era muito próximo com o texto de stand-up, assim. Porque eu via o Cauê. Aí eu comecei a escrever. Tentando linkar essas coisas, né? Dar uma dica ali de exercício e saúde com fazer graça. Da hora. Aos poucos eu fui vendo que a graça, ela tinha que ir só até um certo ponto. Porque o que tinha mesmo que fazer sentido era a dica. As informações, né? É, e aí eu comecei a fazer, assim, sem muita pressão, nem pretensão, enquanto eu trabalhava com outras coisas. E aí depois de quatro anos, assim, eu consegui deixar ele sustentável, assim, sabe? Pagar as contas com ele. E aí consegui, assim, depois de quatro anos fazer só ele. Ele começou em 13, né? Então, nós estamos, assim, tá com 11 anos, um pouquinho mais. E se tem uma coisa que o conteúdo, ele é eterno, né? Porque sempre vai ter alguém querendo ver mais informações sobre agachamentos. Exato, exato. Então, assim, sempre tem gente clicando, às vezes, em vídeos seus de sete anos atrás. Vídeos antigos, assim, o YouTube, eu acho que o algoritmo, ele tá cada vez menos entregando esses vídeos antigos pra mostrar novidade. E eu tenho um pouco de resistência de gravar, regravar as mesmas coisas. Eu devia ter menos, né? Eu devia gravar mais. Sim, porque essa audiência, ela, você pode gravar 400 vídeos sobre agachamento que as pessoas, talvez, só o fã mais assino que vai perceber. O resto, meu, a gente sabe. E às vezes tem muita gente que faz umas coisas que é muito assim, carro, tô vendo carro, né? Pesquisando de carro. Então, carro, veja o carro pra esse ano aí, tá? 2024. Só muda o 2024. Vídeo, três anos atrás. Você vê que ele já fez 2022. Aí ele vai lá em 2023, muda pra 2022. Ele não tem que fazer um vídeo novo. E tá desatualizado já o carro. É uma terra sem lei também, né? Essa loucura do YouTube, assim, de como, né? Mas você tem uma periodicidade de vídeos? Cara, no YouTube eu tenho feito quando sai alguma coisa nova, assim. Eu tô no momento que eu falo, eu não tô regravando vídeo antigo. E quando tem alguma coisa, algum vídeo viral, que eu acho que renda, sentar ali, falar, mostrar o vídeo pra galera, meio que reagir a ele, mas falar sobre ele, aí eu faço. E no Instagram também. Instagram tem aquela muita coisa da tela verde, né? Falando ali, grava rapidinho, quando tudo mais curto. Ou eu abro uma caixinha de pergunta e pego alguma resposta que eu vou dar, eu dou, gravo, legendo e posto, assim. Mas não tem mais muita periodicidade. No começo era muito certinho, muito pegradinho. E aí, com o tempo, assim, eu fui relaxando isso, assim, pra fazer, cara, vamos ver como é que as coisas vão, porque, enfim, eu já tive burnouts também nesse processo, assim, de não aguentar mais, de falar, cara, não aguento mais falar sobre isso, assim. Mas eu acho gostoso ainda. Eu tirei o pé do acelerador pra isso, né? Pra não entrar nessa coisa de sempre mais, sempre mais, sempre mais. Cara, assim, eu dou o meu máximo nas coisas que eu faço, mas o meu máximo, ele não é o máximo a ponto de estourar o disjuntor. Ele é saudável, né? Quer dizer, é uma saúde na rotina, né? Eu também tento aplicar isso, assim, eu também tento aplicar isso, assim, o suficiente, assim, relações saudáveis, né? E às vezes a gente fala aí de relação entre pessoas, mas às vezes é tua relação com o teu videogame, é tua relação com o teu celular. Relações saudáveis. Eu e o meu celular, a gente tem uma relação meio tóxica hoje em dia. Ele me absorve demais, ele acaba com a minha paciência, com o meu humor, né? E é isso, é mesmo isso, sim, isso vai. Então, às vezes, você sente que isso aqui tá te, né, sugando muito e você precisa, ah, você tem um canal disso, você precisa fazer, você precisa, precisa, cara, até certo ponto, eu preciso tá bem comigo mesmo, eu preciso viver, porque se precisa, 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 cara, eu não sei. Não sei se eu quero virar uma máquina do marketing digital e, sabe? Porque você tá consumindo um negócio que às vezes é legal no Instagram, só que às vezes você tá com a cabeça de, oh, isso aqui pode virar conteúdo. Então, o trabalho não desligou. Não pensa mais, né? Você não relaxa mais. Aí eu tô no momento que eu eduquei o algoritmo, a minha timeline no Instagram atualmente é só cachorro. Vídeo de cachorro, eu troco com a minha mulher, eu mando pra ela, ó, vídeo de cachorro, ela manda vídeo de cachorro engraçado, eu troco vídeo de cachorro. Porque você precisa dar uma relaxada, assim. E se deixar, era só treino que chegava, assim, né, pra você, né? Treino e é coisa que talvez possa ser uma curiosidade pra eu fazer ali um remix, fazer um react, e aí fica só trabalho o tempo todo, assim, então você tem que equilibrar. Então, eu não prometo mais frequência em rede social nenhuma. O lugar que eu mais apareço é no Instagram, vai lá. Isso, deixando o arroba. Arroba. Ode na rotina. Isso, tudo junto. É, mas, enfim, tem mais de mil vídeos no YouTube, você vai lá, pesquisa saúde na rotina, espaço emagrecer, espaço caminhar, espaço correr, espaço treino de força, você vai achar um monte de coisa lá. Assim, resumindo, é sair do sedentarismo, assim, né? É o problema. Colocar um pouco de movimento na vida, assim, né? Eu acho que a galera tem muita discussão, assim, sobre gordofobia hoje em dia, tal, que é uma parada que existe, sobre romantização da obesidade, que eu acho que é uma parada que, assim, se existe uma ou outra pessoa, a grande maioria das pessoas tá só falando de aceitação, né, de pessoas gordas poderem também praticar esporte, serem vistas como pessoas que podem fazer as coisas. Seja, às vezes, buscar incluir a pessoa obesa, cuidado para não confundirem com você... A Bia Souza, fiz um post recentemente... Romantização, né? É, a Bia Souza, ela não ganhou no judô, ela não tá romantizando a obesidade, ela ganhou no judô, não, cara, assim, sabe? As pessoas estão aí, praticando, tentando fazer o seu melhor e praticar exercício, assim, então, o grande problema da vida chama sedentarismo. Então, assim, se você conseguir fugir de sedentarismo, a sua vida vai ser melhor. Evitar julgar as pessoas, porque é impossível você olhar uma pessoa na rua e dizer aquela pessoa é sedentária. Não dá. Ela pode ser gorda, ela pode ser magérrima e elas podem estar fazendo atividade física. Então, esquece as outras, faz o teu e pensa que tentar se mexer com o tempo que você tem, com as possibilidades que você tem, com o que tem perto da sua casa é muito melhor do que você ficar parado, porque não dá pra fazer algo perfeito. Sabe aquele ditadinho bem piegas, assim, do bom é melhor que o ótimo? Aqui cai muito, assim. Melhor feito do que perfeito, né? Melhor feito do que perfeito. Exatamente. E é muito legal isso que você falou, assim, porque realmente a obesidade e tal, nada tem a ver com... Isso acontece muitas vezes em desafios esportivos, assim, do cara que é mais fit, chegar pra qualquer tipo de desafio, seja um arremesso, olhar, se o cara tá um pouquinho acima do peso, ele fala, vamos embora então, vamos aí, vamos pra esse desafio, topo, vamos nadar até o final da piscina. E muitas vezes o fit toma a pau, porque o outro tá mais preparado, ele está muito mais em atividade do que você. Por causa daquilo que a gente tava falando também, cada atividade tem uma demanda específica. Exato. Vai no levantamento de peso, Olímpico, você não vê, os caras são... É isso. Você vai no jiu-jitsu também, você vai super preparo, ele prepara de um corredor de rua, sabe, corre há 30 anos, pra magrinho, pô, você vai pro jiu-jitsu, às vezes o cara vai tomar um belo rola ali, né? É outro tipo de preparo. E teus esportes preferidos, assim, a trinca, qual seria? Eu acho que, enfim, vou colocar a musculação, a discussão é se musculação é esporte ou não, vai, mas, enfim, a musculação é o que eu mais faço, calistenia também, e futebol. Futebol. Futebol gostou demais. Eu também dei uma diminuída no futebol depois que eu tomei uma entrada daquele... Eu já tinha metido uns três gols, assim, que você pega a bola correndo, eu chego e eu chego até de esquerda, sou desto. Faz o gol de esquerda bonito, assim. Aí foi numa entrada dessa. Eu fui chegar antes do zagueiro, eu tomei um carrinho, assim, no tornozelo, aí rompeu o meu ligamento. Rompeu o ligamento. Ficou quantos meses? Puta, eu não cheguei a ficar perto de um ano, fiquei menos, assim. É aí que tá, numa dessas, te tirou um ano mesmo. Eu era personal na época, eu falava, cara, como é que eu vou dar personal, assim, de muleta, sabe? Aí eu falei, cara, não dá. Então eu dei uma diminuída, eu vou brincando, assim, às vezes, de jogar uma bolinha, mas... É, é que nem ator, cara. Se o ator tá na novela, no ar, cara, não vai jogar bola, velho. Vai quebrar tua perna, depois vai ter que jogar... Não, teve um ano aí que foi jogador do... Acho que era um moleque do Palmeiras, que agora tá no Cruzeiro. Ele foi jogar nas férias, esse campeonatinho, então não sei o que, e se arrebentou. Mano, nossa. E aí, ficou aí... Então, moto, ó, moto... Moto, ótimo. E futebolzinho pelada com os amigos. Cuidado, você pode se machucar, vai te ferrar no trabalho. Pelo amor de Deus. Bom, obrigado. Valeu demais. Tudo junto. Ó, sigam, então, nas redes sociais ali, arroba... Saúde na Rotina. Saúde na Rotina, exatamente. E sigam a gente também aqui, arroba Esporte FM Oficial, tá bom? Semana que vem estamos de volta falando mais sobre esportes. Tchau.